Olá, eu sou o Henrique e hoje o seu canal Tênis 1 Minuto traz o modelo mais comentado da semana. O Adidas Ultra Boost Lite. A espuma Boost da Adidas não funciona pra mim. Sim, inclusive eu orientei toda a equipe aqui do canal, que sou só eu, a não investir mais em modelos como o Pure Boost, o Solar Boost e o próprio Ultra Boost. Mas aí a Adidas lança o Lite. Com esse novo composto mais leve na entressola, o Ultra Boost Lite é muito parecido com o Ultra Boost, com os mesmos 33 milímetros de altura de entressola e um drop de 10. A Adidas anuncia que a redução de peso foi de 30%, mas com a ajuda da minha balança eu vi uma redução de 370 para 325 gramas, 12%. Eu fiz um treino comparativo com um pé com Ultra Boost Lite e outro com Ultra Boost 22 e cheguei a fazer um teste com Ultra Boost 21 também, para concluir que é a mesma sensação de corrida, apenas um pouco mais leve. E eu continuo não gostando. Eu dei nota 7,6 em ajuste e 8 em conforto e amortecimento, o que é bom. E nota 7 em experiência de corrida, onde eu fui até bonzinho, pois não funciona pra mim. Mas esse tênis está muito bonito, então ganhou nota 8 em estilo. Mas custando R$ 1.200, ganhou apenas nota 6 em custo-benefício. Para se ter uma ideia, nessa faixa de preço você consegue comprar o Morve 4 da New Balance ou o Nimbus 25 da ASICS. E usando a minha metodologia de média ponderada que o agronegócio já está usando para colher a safra recorde, chegamos a uma nota final baixa de 7,2 para o Adidas Ultra Boost Lite. Esse aí é o Pink Floyd em 73, no lançamento do álbum The Dark Side of the Moon, que completou 50 anos essa semana. Uma obra-prima. A palavra-prima Obrigado.